Música Oi, Konnichiwa, Crisinha desse. Oi pessoal, eu sou a Crisinha e hoje estamos aqui para mais um episódio de MCP. E como o pessoal gosta muito de MCP, e eu sou nova nisso, muitos devem saber, mas alguns como o meu não devem saber, então eu estou muito empolgada para mostrar isso aqui para vocês. Na loja, eu descobri que tem aqui coisas grátis. E aqui eu já adquiri isso, mas tem muito mais coisa, né? Então, olha só aqui, isso tudo eu tenho. Eu peguei esse pacote aqui e eu vou criar esse mundo. Olha, eu vou criar ele no sobrevivência mesmo. Gente, isso é só para poder dar uma olhada lá. Eu já dei uma olhadinha, mas eu não vi, eu não saí para fora. Mas eu fiz só umas coisinhas aqui, vamos lá entrar. Ei? Ah, tá bom, mas... Ok, tudo bem, né? Então, primeiro você tem que ler esse coisinha aqui que está em inglês. Eu não sei o que está escrito, você foi convidado para ser lá, então... Deixa aqui. Não é da minha parte. Mas eu sei que aqui... Olha só o que tem aqui. Eu gosto muito de elytra. Ó, estamos aqui de elytra. Aqui a gente pode voar. É, peraí, que eu não sou muito boa nisso. Então, vamos garantir, né? Eu sei que aqui está mandando pular e testar o mundo, né? Eu sei também, lá no pack eu vi algumas coisas em português. Lá fala que a gente tem que descobrir como é que um castelo aqui dos papagaio, né? Olha só, tem bastante coisa. Parece que tem que subir por aqui. Nossa, nossa, olha só que construção show de bola. Nossa, eu fui só naquela partinha lá, não olhei aqui, mas eu vi isso aqui no... Eu vi isso aqui lá no... Onde? Lá na loja, né? Então, o que tem aqui, gente? Esse aqui é para comprar? Não, né? Nossa, está tudo em inglês. Eu sou 00 de inglês, vocês sabem disso. Tem aqui... Firework Station. Tá bom, vamos criar aqui para cá. Nossa, que da hora. Olha só, é que eles gostam mesmo de elytra. Está cheio de armor stand. Troquei. Troquei. Ladrão. Troquei, tá bom. Olha o passarinho. Olha a Pet. Uau, que legal. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer alguma coisa aqui, né? Olha só que legal, está tudo dançando. O que é isso? Tá bom. Ah, mas olha só que legalzinho. Ah, eu acho que aqui... Ah, olha só aqui. Ah, meu stand. Oh, que legal. Ele mudou, não mudou? Aqui também, ó. Olha, vai mudar. Ah lá, mudou. Fez aquela pose do Fortnite. Ai, meu filho ama isso. Olha só aqui um passarinho. Ali outro passarinho. Nossa. E aqui? Ah, agora que eu entendi. Duh. Eu gosto muito de fazer isso, gente. Está ensinando a fazer os banners, né? Ai, que legal. Nossa, vou fazer a carinha do Creeper. Legal. Então, isso aqui é um mapa de tutorial mesmo. Que legal. Bastante coisa para aprender a fazer. Né? Olha. E aqui? O que é? Fez Rambon? Ah! O passarinho dançando, gente. Está dançando. Nossa, que legal. Bom, vamos ver aqui. E esse aqui também está sentado? Ele vai voar? Ah, que lindo. Vamos ver se a gente encontra um lugar. Ui, voou rápido aqui. Outro lugar aqui para a gente ver, mas... Interessante. Deve ter muita coisa legal. Olha. Ah, tem que ir andando, né? Curtir a paisagem. Ah, outra coisa para ler. Eu não sei. Ah, obrigado. Eu só entendi isso. Tá bom. Quem quiser ler, souber e ler em inglês aqui. É só dar uma pausinha aí. E dar uma lidinha. Vamos subir aqui. O que será? Nossa, ele não fica com fome aqui? Não tem mob, né? Eu estou indo rápido para poder coisar aqui, mas depois eu vou andar aqui tudo devagarzinho. Olha só, eles fizeram um passarinho só com um cobostone e aquelas andesito, né? Ai, ai, ai. Que da hora. Nossa, olhando com o olhar de costor, é muito legal. Olha só, dá até para subir. Ali tem outro. Que legal. Nossa, eu sei que aqui eu vi uma coisinha também para andar lá, ó. Será que dá para a gente chegar lá sem cair e morrer? Já tem aqui, ó, uma passagemzinha. Então, ai. Eu fui ali. Nossa, olha só. Tem aqui e é muito alto. Nossa, um dia eu quero fazer um mapa assim. Olha só. Quem sabe, né? Eu estou lá naquele mapa no MCP. Eu estou no mapa de perto da selva, né? Aí, quem sabe eu consigo. Ai, aqui é a escada. Nossa, olha só. Gente, tem um lugar ali. Aqui. Eu vi esse templo aqui. Vamos ver. Eu sou curiosa. Eu sou muito curiosa. Eu quero saber o que tem aqui. Ah, corta. Aê. Não quero apanhar, não. Uau. Está cheio de corante. Legal. Olha, esses corantes é muito bom mesmo para fazer os banners lá, né? Ah, tá. Ele estirou. Legal. Ah, aqui. Como é que era mesmo? Não. Ah. Sobe. E aqui. Isso. Não. Tem mais um. Mais um, mais um. Será que é isso? Vamos ver. Ih, não. Espera aí. Ah. Sobe. Não. Vamos ver. Agora. Ah, aí. Ó. Ah, mais Elytra. Ah, joia. Você já tinha me dado bastante. É, ele também tinha que mexer, né? Ui. Nossa, que violência. Detalhe, né, Crisinha? Não sabe voar. Ai, ai, ai. E olha só esse mapa. Que legal que está. Gente, eu estou trazendo esse vídeo aqui. Porque eu achei muito interessante esses mapinhas, né? Que é de graça. Tem muita coisa também paga lá. Que é muito legal. Mas, assim como eu, sei que tem muita gente que não consegue pagar, né? Mas, olha só aqui, ó. Tem muita coisa ali, ó. Ai, vai, vai, vai. Gente. Eu não consigo. Consegui. Ai, vamos ver o que tem aqui. Caiu nada? Caiu nada. Então, é... Bom, não tem nada aqui também. Mas, eu achei muito interessante trazer esses mapinhas aqui, né? E ali os passarinhos dançando, olha só. Devia ter... É semente, né? Pra gente poder... Tá... Pegando eles tudo pra nós, né? Olha só. Se... Eu acho que dá até pra conseguir sobreviver nesse mapa. Não dá. Será que tem minério aqui? De qualquer forma, né? É um mapa muito legal. E dá pra aprender muita coisa. Pra quem quer aprender, né? A mexer com banner. Aqui é um lugar super daorinha. Eu lembro quando eu tava aprendendo, eu ia lá no site. Só que é ruim, né? Olha aqui, ó. Primeiro... Ui! Primeiro como você faz o banner, né? Aí você... Pega as... Como é que fala? Lã? E depois você vai e faz o que você quiser, né? Olha só que legal. Nossa, tá muito legal. Ah! Com a maçã! Maçã encantada! Dá pra fazer a... Essa... Esse símbolo, né? Eu gostava muito de fazer esse símbolo pra colocar nos meus... Lá nos servidores, né? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês, né? Por esse vídeo tá assim, mais ou menos assim. É que eu não vou dar conta. Tem muita coisa ainda pra fazer no vídeo de Minecraft Pocket Edition. MCP, né? Tem muita coisa pra mim fazer lá naquele episódio. E eu não vou conseguir fazer tudo assim... No tempo curto que eu tenho aqui agora que é fecho de fim de ano. Já sei que passou já o fim de ano, né? Mas eu quero trazer toda quarta-feira o Minecraft Pocket Edition. Pra poder a gente tá tendo bastante coisa aqui no canal também, né? E eu sei que vocês gostam. Então, se você está mesmo gostando, deixe seu like. Compartilha aí pros seus amigos e... E também, né? Deixar a gente feliz. Que é assim que a gente fica feliz. É o pagamento da gente, né? A gente não recebe aqui no YouTube. Então, vocês são os nossos pagamentos. O seu like e a sua inscrição, né? Então, sem mais delongas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Bye, bye! Os passarinhos estão fazendo bagunça ali.